Amém! 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 A CIDADE NO BRANÇÃO O samba que suziu, soube suziu, namorada, Suziu no infinito, eterno, namorada, Dei de voltar pro seu canto, pra esclarecer, A grande escola de samba deu, Venceu, a escola de samba venceu, Mas quanta gente quer, de cada caminho viver, Me guia, me guia, Mas vou ver se o outro quiser, Onde a voz do samba é o fogo, Oba, oba, Eu sou do vida que vem lá, Oba, oba, O poder eu expires, Oba, oba, O destino é que meu seu beijo, Oba, oba, O chão onde é samba, Eu, meu chão, meu chão, Foi terra abaixo, Que eu contamento, Pedaço de azul, Engenho de dentro, A lisa sexta, O meu destino de paz, O meu sangue, O meu chão, O meu chão, Eu, meu chão, A chefe da bomba, Que sombendo a folia, O meu chão, O meu chão, Coisas tebem, O meu chão doerre, O meu chão, O meu chão, O meu chão, Na silbom abandeira, Vai nascer wiltão de.: Música 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 Música